Olá minha gente seja todo bem-vindo para mais esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vamos mostrar aqui um pouquinho de nossas plantas aqui Josi não quer aparecer né Josi aí eu vou estar mostrando aqui algumas plantas aqui para ela dar algumas dicas e também falar um pouco aqui dos envios né crede para quem quiser comprar planta aqui de manhinha para quem quiser tá comprando as plantas dela lá na loja dela em Caruaru né crede aí vamos tá aqui explicando um pouquinho para vocês aqui sobre o negócio de envio e entrar em contato assistindo o vídeo que vê as plantas pode tirar um print e perguntar a gente que a gente leva e faz o envio a gente em contato né isso para São Paulo Rio Alagoas Sergipe muita gente pergunta se a gente envia então a gente tá enviando né Dinho aí é só consultar mesmo o frete né e o valor das plantas e aqui eu vou estar mostrando aqui a vocês aqui que teve umas folhinhas lá das Amiucucas não foi que eu tirei lá das duas Amiucucas que ficou se reclamando foi lá porque não sei o que que matou as minhas Amiucucas não quiser que matou não que ficou feia ali como ela ficou pelada mesmo ficou feia mis Amiucucas olha aqui ó mostra aqui aqui já um filhotinho e aqui ó uma folha seca aqui que eu tirei ela disse mas não tem a batata ó aqui ó mostra aqui ó deixa aí não catuca não tá vendo aí essa aqui vai sair já um brotinho aqui já são brotinho aí pronto cada folhinha dessa aqui aí quer dizer que eu botei várias aqui né quer dizer que aqui tem várias batatinhas dessa tem e essa aqui não morreu não tá vendo mesmo molhando morrendo gente a folha fica as batatinhas aqui ó aqui outra ó onde tem uma batatinha ó tá vendo e também lembrando que não é rápido né o nascimento das folhas pela da das Amiucucas pela folha poxa demora bastante porque lá no nosso canto de casa de fé experiência foi nove meses que começou foi abroto lembra quanto foi então quer dizer que essa daqui já tem mais ou menos sair né mais ou menos saiu uns nove meses dez meses porque demora muito muito mesmo mais fácil é fazer pelas hastes né isso você deixa cicatrizar corta deixa cicatrizar e bota na terra e aqui ó a mudinha do começo é o antúrio clara e neve clara e neve é que eu consegui ó aqui já tá graças a dele já tá pego já né já folhinha nova já nasceu foi o que eu só consegui o que é com duas folhinhas dessa não foi duas folhinhas agora já vai nascendo essas duas aqui ó mais essas duas porque esse substrato aqui que ele tava falando que não é apropriado pra ele né e ele tá bonita é o apropriado é o qual creio com as fag não é não apropriado para ele como se fosse de orquídea sabe é pra orquídea aí você acrescenta um pouquinho de terra vegetal e também de perlita eu sei depois a gente vai mostrar replantando ele né aí eu coloco aqui ó junto da aqui junto das amilcucas dela e também é gente é esse antúrio ele tem que tá sempre o substrato úmido né sempre úmido sempre úmido não pode deixar ele sem secar demais sem secar não né e as amilcucas nasceu duas hastes mas não foi nenhuma foi e ela nasce assim gente ó verde aqui e vai ficando preta é aí aí essa aqui creio eu acho que as folhas aqui não vão para frente não por causa que eu tirei ela já morta já sabe foi desse galinho aqui que secou eu tô vendo aí quando eu vi aí essas aqui tem futuro não aí nasceu essas duas aqui ó vem nascendo outras aqui ó mais outra agora é porque tem tem vaso aqui em cima e não é bom deixar esses vasos não porque se for de sair o brotinho aí não sai entendesse e tem esse filó dentro aqui ó sabe qual é esse aqui que é o nome da id dele não não tinha aí o nome dele não foi aquele que eu trouxe de lá não foi foi tinha assim o nome dele depois tirou depois eu boto a identificação dele já olha o tamanho dele como tá enorme e eu trouxe ele bem pequenininho não foi encaixa aí direitinho gente aí eu peguei aqui ó essas duas muda aqui de monstera né se tentar ouvir da gente né que a gente fez também não foi aí a gente fazendo as muda foi aí aqui agora olha como ela fica linda no tutor essa aqui tá no tutor e essa aqui tá na cuiazinha essa aqui vai ficar aqui né e essa aqui tá disponível à venda se vocês quiserem tá comprando ela ou aí em caruaru ou não sei se vocês faz envio tu faz envio credo delas faz envio também também aí é só entrar em contato com jose né que não é crente isso aí vocês vai lá no zap como é aí fala aí credo o nome do teu zap e o teu instagram oitenta e um né que é pernambuco nove oito nove nove seis catorze zero zero cinco isso então instagram é jose flor quatro isso é vamos supor aí qual é a o envio de vocês é pela qual a gente faz ele pela jade logo pelo pac pelo sedex também pac sedex e jade logo a gente faz assim o que der mais barato para o cliente é o que a gente passa para ele sabe que pronto tipo é o frete vamos ver para paraíba vai dar 40 reais já na na no pac dá 35 tá entendendo então a gente passa o que for mais rápido para chegar e o que for mais barato para o pessoal então muita coisa que a gente tá escolhendo pelo sedex por quê porque tá ficando mais barato pelo sedex e também chegando mais rápido é porque vamos dizer se a gente foi se a gente foi enviar essa planta aqui dez dias então a gente vai procurar a um meio de chegar mais rápido então sedex vai dar o que cinco dias então para nossas plantinhas chegarem melhor né saudável então a gente já vai meu filho já vai ficar chego então a gente vai escolher o que cinco dias né porque vai chegar mais rápido e a planta não vai sofrer tanto porque de todo jeito a plantinha sofre né dinho isso bom então aí tem essa aqui disponível para venda se vocês quiserem tá comprando só entrar em contato com jose olha como tá linda só vai ter essa disponível tá como o nome dela é a monstão é essa menina costelinha de adão tem um outro nome rapaz é a rafidófera rafidófera treta treta péssima treta péssima uma coisa assim deu isso essa aí e essa aqui não é e essa aqui ó tem outra não sei a onda agora que tá só o pote que tem dias que ela ainda não saiu a muda que a gente tá fazendo mudas tá gente é quer dizer essa daqui a gente vai deixar para fazer muda essa outra também a gente vai deixar para fazer mudas e vai tá disponível essa daqui assim que chegar lá na loja eu vou mudar ela para um potezinho e vou botar um potezinho porque para ela ficar mais bonita e se você quiser também isso e se vocês quiseram com um potezinho a gente também faz esses tutores aqui ó envia também eles são maneirinho porque são feitos de cano diasfagno então a gente também vende tudo vaso tu tô substrato essa tava ali agora fica bonita demais fica linda demais gente você pode colocar ela aí na sala né aí no cantinho de sombra numa varanda que é assim tem que colocar numa sala agora que tem que ser bem já vou separar essa que vai ficar num lugar assim bem claro sabe de um não pode deixar ali no canto escuro tem que deixar quanto mais claro melhor para a planta aqui também ó esse bem já tá disponível aqui a venda o pink príncia pink príncia aqui como está linda aqui ó lindo grande bem variegato então quem quiser esse aqui também vai estar à venda né se vocês quiserem né olha aqui o outro aqui também ó ele tá meio aqui o pote porque bateu a chuva né é só tá entrando com o contato com elas e né negociando fazendo o vendo o preço dessas coisas né isso aí chama a gente chama a gente no zap isso é só chamar no zap e também deixa eu ver mais o que aqui esse filó dentro tem muda dele disponível esse filó dentro tem esse daqui né é lindo demais é teu né não sei se tu vai querer vender né tem essa mudinha só tem esse não tem a outra também deixa eu ver tem outra mudou ela aqui olha aí então vamos botar uma disponível né você que sabe gente esse filó dentro aqui vou tá colocando um disponível porque olha ele aqui no tutor não sei se vocês vão entender um pouco que tá bem misturado aqui com orquídea mas olha só como ele vai ficando linda aqui no tutor ó como é o nome dele dinho não sei nem sei o nome dele não não sabe não é o nome dele mas é muito linda fica que nem orelhinho então vai estar disponível essa mudinha aqui ó linda é aqui não aqui pra vocês é vamos botar um né e é isso aí né a gente vai mostrar mais o que é disponível já separa aqui pra levar essa tudo certo que foi meu amor mamãe tá separando plantinhas aqui pra levar pra vocês e aqui ó que eu tô achando bonita essa suculenta aqui ó que linda né e é bem interessante porque ela entrou em dormência e ela tem umas batatas né a batatinha dela olha que engraçado né aí eu já dei muda dela manhinha dei a a julho aí foi olha tem umas batatas né é batatinha tem muda disponível não né por enquanto tem não dela tem não aí tá enchendo né é tá enchendo aqui deixa ela encher mais pra poder fazer botar nos potes entendesse é uma folhagem bonita e pode até cultivar ela na água né e é é até colocar ela aqui ó é coloca ela aí pra ficar mais bonitinha mas fica bonita assim esse rajadinho nas folhas dela ó você lembra que foi um potezinho que eu comprei bem pequenininho bem sofrido não foi tem o nome dela mas eu não sei né é também a que eu esqueço parece que eu sou meio e a gente perdeu a identificação não foi é depois a gente vai tá mas essa daqui ainda não tá disponível eu não quero botar disponível agora não porque ainda tão mais pequenininho né é deixa enraizar mais é mais grande tem desse deixa enraizar mais crescer mais né é só que esse outro aqui ó lindo e eu não quero ordenar assim pequenininho demais valoriza né e olha esse pacová tá uma showvi não tá nele e também sabe que eu fiquei feliz os rabos macacos dando flor não foi tá dando flor ele encheu de flor essa semana olha aí cheio de botões toca no botão não que pode ter palingizado Olha esse filó dendro, olha, nasceu já bastante folha, só veio com duas folhas, não foi? Foi, olha. E tem o nome dele, tu botasse a identificação dele? Não. É bom pesquisar e já... É, ele fica bonito aqui, ele é assim, mas faz folhinha embaixo é vermelha. Olha que coisa linda, é muito bonito esse filó dendro. Então, só tem esse aqui, né? Vou, primeiro ele começar a crescer, vou mudar ele para um pote mais grande e botar o tozinho, porque ele enrama, né? É. Porque ele sai enramando e botando essas folhas assim. É bonito demais, botar da folhagem. E uma que eu achei engraçada é essa maranta aqui, ó. Tu se lembra que não tinha nada aqui nesse pote? Foi. Só tinha mesmo as batatinhas, não foi? Ela entrou em dormência. Entrou em dormência agora. Saiu. Tá vendo tudo? Coisa linda, interessante, aí veio o cara joga o pote, né? É. Pensa que morreu, tá aí, ó. Só aqui. Linda demais. Linda e maravilhosa aqui de manhã, né? É. Então é isso aí, gente. O vídeo já tá ficando muito grande, né? Se vocês gostaram, deixe seu joinha, compartilha, se inscreva no canal. E depois vai ter mais vídeo também com o Josifor dando explicação. E dando a coisa assim como é, o negócio de envio, né? Isso, sobre os envios. Você vai comprar algumas plantinhas de manhã, planta delas também. Vocês quiserem estar visitando a loja dela, é Caruaru. Qual é o endereço, Clínio? É, rua Manuel Major de Freitas. É ali. A mesma rua como se fosse para o Shopping Difusora. Shopping Difusora. É. Bem antes. Aí a gente fica entre a farmácia Roval e a Farmaderme. Isso. Perto ali do grande hotel também, Banca Itaú. Então vocês veem logo um portão e umas dracenas na frente. É o nosso cantinho lá. Das nossas plantinhas. Né, Dinho? Então se vocês, né? Vão lá, visitem lá. E também tem contato com ela lá no Instagram, né? No Zap. E olha aqui, a coisa linda, né? Mostra aí, Clínio, o paredão aqui. Nossa, olha. Olha. Olha o tamanho da folha novinha. Olha. Essa aqui, ela é diferente daquela de lá de você que está lá no pé de manga que eu dei a tua, ou não? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque ele cresce muito e essa está muito cheia, né? É, muito cheia, né? É. E olha aqui também, olha. Cada uma. Olha, olha. Benza te deu, viu? É. Elas amaram estar aí. Essas daí, olha. Já, pô. Olha para aí. Bota a gente para tudo, olha. É porque a gente ainda vai estar em organização aqui ainda. Né? É. Então é isso aí, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permite. Beijos. Tchau. 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 Tchau.